e nós estamos de volta aqui na TV Ops com mais informações para você o assunto da área da política que mais chamou atenção nesta sexta-feira que não é 13 mas sem nenhuma dúvida a exoneração do secretário de estado da agricultura Ronaldo Lessa que envolveu que resolveu deixar o governo ele e o seu partido na noite de ontem após desentendimento interno e quebra de acordo político com o PDT leia-se Ronaldo Lessa resolveu portanto deixar o governo Renan Filho MDB com isso entregando nesta sexta-feira o cargo de secretário da agricultura cadeira ocupada pelo ex-deputado federal e ex-governador desde março desse ano portanto aí alguns meses apenas deu nem para esquentar a cadeira uma decisão foi tomada oficialmente ontem pelo presidente do partido segundo ele não havia espaço dentro do governo e um clima de insatisfação já era muito mas muito evidente que teria motivado a pedir o pedido a saída de Ronaldo Lessa do governo já interpretado pela boca miúda como traição já que havia muita pressão do MDB de Renan Filho e Renan Pai para que prefeitos do PDT de Lessa migrassem para o partido do governador e do pai Renan Calheiros isso para evidentemente tentar enfraquecer a legenda de Ronaldo Lessa que tem interesse de ser candidato a prefeito de Maceió nas eleições do ano que vem aqui em Arapiraca o clima vai esquentar mas não na política vai esquentar nos festejos juninos aqui o prefeito Rogério Teófilo do PSDB incrementou a programação junina desse ano e hoje à noite mesmo com alguma chuvinha que cai por aqui desde ontem à noite o clima realmente promete muita festa e muita alegria lá no lago da Perucaba uma realização dos grandes shows do projeto Aravantú tudo já está preparado para grande festa ou para essas duas noites de festa a partir das 20 horas aliás um pedido especial uma determinação do prefeito Teófilo do PSDB para a realização desse evento hoje e amanhã lá na Perucaba é com relação à segurança proporcionar toda a estrutura de segurança e organização também no trânsito naquele local a segurança pública ficará a cargo do 3º Batalhão de Polícia Militar seguranças municipais terceirizadas particulares e o trânsito a cargo da SMTT do nosso município e aí para ter acesso ao local do evento as pessoas vão passar por revista estão proibidas de levar material cortante, bebidas em garrafas de vidro enfim, até mesmo o isopor ali não vai poder ser levado pelas pessoas que vão acompanhar a festa quem quiser levar bebida vai ter que levar em um copo descartável ou comprar lá mesmo no local e curtir e dançar a noite inteira vale lembrar que toda a festa também terá a supervisão de vídeo do município do momento e claro para dar mais tranquilidade às pessoas que vão brincar por lá para se divertir com muita segurança e muita tranquilidade parabéns à administração que proporciona hoje e amanhã uma festa muito bacana inclusive com grandes atrações que vão pintar por lá para animar toda a moçada boa festa, grande abraço, até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí